Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fire e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life, a potência. Você é o Scott, o conteúdo não aborda, pode me chamar de Ryan Scott, tacando um flip na borda. Eu sou ele no skate, na Street League, eu ganho na aldeia, eu sou futebol na Champions League. Eu sou Scott e eu rimo até Saturno, é Pique X-Men, cê não vai pra final cê tiver o poder do meu turno. Fechou? Vou fazendo um bagulho que é bom, e cê vai vendo mano que você nem tem o dom. Exatamente né seu cavaço, rimo até Saturno, porque na terra não tem espaço. Quer dizer Saturno, eu falei errado, mas cê já nasceu errado, então vai se fuder chegado. Não tem espaço, tá ligado, paça que aqui eu faço a função. Eu não tenho espaço, nem não vacilão, então me explica, por que que eu tô microfone na minha mão? Por que que cê tem o microfone na mão, mas cê não tem qualidade para cê ser campeão. Rimar é muito fácil, eu sou tipo táxi, MC da falou, rimar de CMC é a parte mais fácil. Campeão, tá ligado mano que eu faço essa função, então. Se liga que essa é a verdade, é porque se cê não vira no rap, seu pai te pago a faculdade. Que meu pai me fagou a faculdade, vai se fuder, eu faço aqui de verdade. Falou de função, mas me mando, você é fresco. Você é MC vendido, você é função bradesco. Não é que eu sou vendido, cê é boy na levada. É coruja BC1, eu vou te explicar na intercalada. Porque você é boy na levada. É porque eu sou made in favela e cê é cosplay de quebrada. Barulho pras rimas do Leozinho. Barulho pras rimas do Scott. Leozinho. Scott. Nós era Scott, agora... MK. MK vs Thiago. Você começa, MK começa, certo? Thiago, vem pra frente, mano. Vem pra frente também. Mano, 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 ae, mas, cê tá ligado, cê é fraco. E eu vou fazendo mano freestyle que o espírito é opago. Mas ae, truta, cê é fedelho. Vai ficar nervoso, vai dar um voadora no meu joelho. É isso mesmo, né, tiozão? Por isso que agora você não faz construção. Sabe por que que eu vou no joelho, seu sequela? Porque cê é talarica, eu vou raspar tua canela. Aí, 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 aí. Mas, cê me chamou de tiozão sem pederastia. Não sou seu tio, eu não comi a sua tia. Cê tá ligado por mim, eu sou louco. Que eu vou mandar na rima, sabe que é bem mais louco. É lógico, mano, esse é o conceito. Não comeu, você é virgem disso, não dá nem jeito. Ai, aí, 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 aí. Eu tô perfeito, por isso que agora nesse rap eu tô elento. Cê quer falar o quê? É sem brincadeira. Bate punheta, assistindo Dora Aventureira. Não é Dora Aventureira, mano, eu vou causar o teu fim A Dora é sua prima, sai da TV e vem ficar em mim Mano, cê é virgem pra caralho e é vacilão O nome da sua namorada é mão E é por isso que a minha irmã escancara, minha namorada é mão Se prepara, que hoje vai na sua cara Por isso que você pensa, mas hoje não é que para Merta, desgraça Vá lendo pras rimas do NK Vá lendo pras rimas do Tiago Tiago vs Scott, terceiro round pra mim Eu quero, eu quero ver SONK Nossa, agora vocês estão animados, vocês gostam da... É isso aí, DG não, pô É isso aí, DG não, pô Não, eu pedi um ímpar, eu pedi um ímpar Eu pedi um ímpar A Dora saiu da TV, o verso é surreal Ela saiu da TV Eu meti a minha polegada bem na chota dela É isso aí, DG não, pô É isso aí, DG não, pô É isso aí, DG não, pô É isso aí É isso aí, DG não, pô É isso aí, DG não, pô É isso aí, DG não, pô Eu falo e hoje a sua mente tá entupida UOOOOOO CARACA Nossa Senhora, velho Que isso, velho Bora no pra cima do Scott BOLO Bora no pra cima do Tiago UOOOO 3x1 Di辦 Leozinho